Fala pessoal, seja tudo muito bem-vindo. No vídeo de hoje vou te mostrar dois nichos dois nichos para você que está querendo ganhar dinheiro na internet com canais Dark. Pode ter certeza, se você ficar até o final desse vídeo, você vai ver a grande oportunidade que é esses dois nichos. E outra coisa muito importante, esses dois nichos são muito lucrativos e tem pouca concorrência. Então se você realmente está querendo ganhar dinheiro pelo YouTube ganhar dinheiro pela internet, ganhar dinheiro online, então você tem que assistir esse vídeo porque esse vídeo vai estar te ajudando demais, beleza? Eu vou agora para trás do meu computador para eu estar explicando para vocês que nicho é esse, passo a passo, como você deve fazer para estar ganhando dinheiro online, beleza? Vamos para trás do meu computador. Eu vou estar mostrando aqui para vocês esses nichos mais detalhados. E assim pessoal, eu recomendo a vocês a depois assistir alguns vídeos aqui no canal, que esses vídeos aí já tem ajudado bastante pessoas. Esse vídeo aqui, ó, esse vídeo aqui é top, pessoal. Depois vocês assistem, né? Esse vídeo aqui eu mostro como ganhar dinheiro sem aparecer, né? Com canais Dark. Esse vídeo aqui, ó, eu mostro como ganhar dinheiro com crianças e animais. Tem vários vídeos aqui no canal voltado a esse tema, beleza? De canal Dark. Então depois assiste lá, faz uma maratona, assiste esses vídeos que eu tenho certeza que vai estar ajudando vocês também. Bom pessoal, vou estar indo aqui, ó, para o primeiro canal, é esse aqui, ó, relaxar e meditar. Esse é o primeiro nicho, né, que eu vou estar falando com vocês. E é bem simples, pessoal, bem simples de você estar fazendo. Olha isso, essas capas, esses vídeos, eu vou estar mostrando para vocês. Tem um site onde você pode estar utilizando esses vídeos assim, ó, sem direitos autorais para você estar colocando aí no seu canal. Você vê, ó, música para atrair os anjos, sons de natureza, lei da atração e prosperidade. Você vê que é coisas bem simples, porém, dá muito dinheiro, muito dinheiro na internet. Esse canal aqui está com 550 mil, 550 mil inscritos e não aparece. Você vê que em momento nenhum a pessoa aparece. Vou colocar aqui nos vídeos, ó, só para vocês verem. É, tá vendo? Cascada de fumaça. Você vê aqui, ó, que os vídeos foram postados essa semana, ó. 811 visualização, aqui é 3 meses, 1.700. Tem alguns vídeos que pegam bem mais visualização, outros menos, mas isso é assim em todos os canais. Qualquer nicho que você for fazer, vai ter vídeo que você vai postar e vai ter mais visualização, vai ter vídeo que você vai postar e vai ter menos. Isso tem muito a ver com o tema do vídeo. Mas se eu vim aqui, ó, essa parte aqui, ó, Dernapô, mais populares, aí ele mostra os vídeos que tem mais visualização. Esse vídeo aqui, ó, música antidepressão e ansiedade, tá com 31 milhões. 31 milhão, esse daqui, ó, ondas do mar com música instrumental para relaxar. 3 milhões. 3 milhões, pessoal, olha isso. Esse daqui, ó, foi postado há 3 anos. Tá com 2.2 milhões de visualização. Esse aqui, ó, 1.900.000. É muita visualização. Esse canal aqui, pessoal, se você quiser saber quanto é que esse canal ganha, vou ver aqui, ó, copio. Vou aqui no Social Blend. Seu Blend. Você vem aqui e cola. Aí a gente vai estar vendo aqui quanto é que esse canal ganha. E tem várias... Ele já... Ele tem conta no Instagram, tem conta no Twitter e no YouTube. Eu vou aqui, ó, no YouTube, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui no YouTube tá dizendo que esse canal fatura pela internet 1.800 dólares. Eu acredito que é mais. Eu acredito que é mais. É mais do que isso aí. Mas, mesmo assim, vamos dar uma olhada quanto é que é. Vamos ver aqui, ó. 1.800.000. Convertendo aqui pro real dá 8.000 reais. Quase 9.000 reais por mês. Quase 9.000 reais. O canal que você não aparece. O canal que você pode tá pegando esses vídeos na internet. Tem site. Eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, se eu me lembrar. Qualquer coisa eu posso até estar deixando aqui embaixo na descrição o link do site. E você vê, pessoal. Bem simples de você tá fazendo, ó. Onda do mar, ó. Coisas simples. Quando você pode tá fazendo um compilado. Vou tá mostrando outro canal aqui pra vocês. Esse aqui, ó. É a parte que eu tava pesquisando. O próximo canal é esse aqui, ó. É lei da atração. Esse nicho, pessoal. Ah, pessoal. Esse nicho tá muito estourado. Teve um, há um tempo atrás, teve um livro. Teve até mesmo um filme. Um documentário que falava sobre isso. Depois que isso foi pro ar, meu amigo. Começou as pessoas a falar sobre esse assunto. As pessoas falando aqui, ó. Dando até o seu relato de coisas que aconteceram. Que colocaram em prática e tiveram resultado. Então, esse assunto também tá em alta. E você pode tá fazendo vídeos pro YouTube. Pro seu canal Dark. Nesse tema. E vai tá atraindo muitas pessoas. Você vê aqui até um anúncio. Até um anúncio. Eu não gosto de levar muito em consideração um anúncio. Porque o anúncio tá pagando. Mas mesmo assim, ó. Um anúncio tá com 426 mil visualizações. Muita coisa. O canal é esse aqui, ó. Lei da atração. O canal tá com um milhão de inscritos. Um milhão de inscritos. Vou botar vindo aqui em vídeos. E a gente percebe aqui, ó. Que os vídeos batem muito a visualização. Esse vídeo aqui foi postado, ó. Faz um dia. Tá com 30 mil visualizações. 30 mil visualizações. Isso aqui, ó. Há três dias. Há três dias. Tá com 20 mil. Vou clicar aqui, ó. Pra você ver que esse canal, ele é monetizado. Eu vejo. Tá vendo? Anúncio. Tá despausando aqui, ó. Pra passar o anúncio. É canal monetizado, pessoal. Monetiza. E monetiza rápido. Porque é um assunto... Pode ver, ó. Ele utiliza vídeos sem direitos autorais. Você pode estar criando um canal nesse tema, né. De lei da atração. E vai estar faturando muito. Muito mesmo. Você pode, né. Tá fazendo... Se espelhando nesse canal. Se você quer fazer nesse nicho. Super recomendo a vocês. É um nicho muito lucrativo. Atrai muita visualização. Muita mesmo. Porque aí você vê, ó. Um vídeo, ó. Um dia tá com 30 mil. Vou até dar uma olhada aqui. Quanto é que esse canal ganha. Vou aqui no Social Blend. Pra gente ficar por dentro. Vamos ficar por dentro aqui. Quanto é que esse canal ganha. Aqui no Social Blend. Tá dizendo que esse canal aqui ganha 28 mil dólares. Por isso que eu acredito que o outro canal ganhava mais. Porque esse canal é praticamente no mesmo assunto. E olha isso. 28 mil dólares. Eu acho que eu falei até errado. Não foi? 28 mil dólares. Vou colocar aqui. 28 mil. 139 mil. 139 mil reais. 139 mil reais por mês. Eu vou dividir esse valor aqui pra gente tá sabendo quanto é que esse canal ganha por dia. 139 mil. Vou botar logo assim pra arredondar, pessoal. Tá logo o valor cheio. Dividido por 30. Que é a quantidade de dias que tem no mês. Esse canal por dia ganha 4 mil 633 reais. Olha isso, pessoal. 4 mil 633 reais por dia com o canal de lei da atração. Um canal onde você não aparece. Um canal dark. Onde depois, futuramente, você pode tá pagando uma pessoa. E essa pessoa pode tá produzindo esse tipo de vídeo pra você. Então, vale muito a pena. É um canal muito bom. Eu vou tá mostrando aqui outro canal. Esse canal aqui é estourado, pessoal. É estourado. É de músicas relaxantes. Também tá nesse nicho, né? Um nicho de coisas relaxantes. Meditação. Também tá relacionado à meditação. E esse canal aqui é absurdo. Absurdo demais. Porque ganha muito. Muito mesmo. E a gente percebe aqui que é um canal já bastante grande. Tem 5 milhões. 5 milhões de inscritos. E sempre tá produzindo lives. Isso tem um programa que faz isso. Mais pra frente você vai tá vendo. Eu vou tá mostrando sobre isso. E você vê, pessoal, que os vídeos são muito grandes. E geralmente as pessoas assistem várias horas. Muitas vezes a pessoa bota isso aqui, vai dormir e deixa lá rolando. Então, o AdSense paga muito a esse tipo de canal. Eu vou tá mostrando aqui a vocês os vídeos que tem mais visualizações. Mais populares. Olha isso aqui, pessoal. O vídeo foi postado há 4 anos atrás. Tá com 161 milhões de visualizações. Música relaxante pra calmar a mente e relaxar. 73 milhões. É muita coisa. Outra aqui, ó. Música para beber. 66 milhões. É um canal gigantesco. Tá pegando aqui, ó. Pra gente tá vendo no Social Blend. Eu não vou nem converter. Vou deixar em dólar aqui mesmo só pra gente ter uma noção. Esse canal em dólar, em dólar, ele tá fazendo por mês 131 mil dólares. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Então, pessoal, são vídeos monetizados. Todos esses vídeos aqui monetizam. São vídeos fáceis de você tá fazendo. Você não precisa tá narrando. Você bota muitas vezes um som de cachoeira. Um som de chuva. Coloca ali. Faz uma boa edição. Sobre pro YouTube. E você vai tá ganhando dinheiro com esse tipo de canal. Um canal muito bom. Um canal que tem um CPM muito alto. Porque as pessoas assistem frequentemente. As pessoas passam muito tempo durante o vídeo. E isso faz com que o CPM desse tipo de canal, assim, vá pra alto. Então, é muito bom esse tipo de canal. Eu vou tá abrindo aqui, ó. Só pra vocês verem que esses vídeos, eles são monetizados. Vou abrir aqui, ó. Deixar aqui em mudo. Vou soltar aqui. Pra ajeitar. O computador tá um pouco lento. Você vê, ó. O anúncio. Tá vendo, pessoal? Vou sair aqui pra não dar direitos autorais. Mas você vê que esses tipos de vídeo vale muito a pena. Eu vou tá mostrando aqui o site. É esse aqui, ó. Pixels. Aqui, ó. Cachoeira. Cachoeira. Você pode tá pegando aqui, ó. Isso aqui não tem direitos autorais. Você pode tá baixando no seu computador. Você clica aqui, ó. Vai começar a baixar. Bota um som de fundo. Se você não sabe onde pega esse som de fundo, você vai na biblioteca do YouTube. Digita. Biblioteca do YouTube. E você vai tá pegando as músicas sem direitos autorais pra você tá fazendo isso. Então, essa oportunidade que eu tô passando aqui pra vocês vale muito a pena. Se você realmente tá querendo ganhar dinheiro pela internet. Realmente. Se você tá querendo ganhar uma renda. E não é pouco. Ganhar bastante pelo YouTube. Ganhar dinheiro constantemente. Uma renda passiva. Então, recomendo que você faça um treinamento. Um curso. O curso que eu fiz foi o Pulo do Gato. Se eu me lembrar, eu vou tá deixando aqui na descrição. Foi o curso que me ajudou a tá entrando nesse mercado. A tá ganhando dinheiro pela internet. Hoje em dia, eu vivo única e exclusivamente na internet. Então, se você tá querendo isso. Se você tá querendo realmente ganhar dinheiro pela internet. Se livrar de vez de patrão chato. Então, eu super recomendo, beleza? Eu já vou ficando por aqui, pessoal. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se eu te ajudei, deixa o like nesse vídeo. Assiste o vídeo que vai aparecer aqui no canal. Um grande abraço. Eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado.